Pela disponibilidade... Rábido o pó, pô. Perdeu. Tá rindo aí? Tá filmando? Inclusive agora no jogo da Seleção Brasileira, segunda-feira a gente vier com três garrotos, um de cada unidade. Agora vocês têm mais liberdade, né? Liberdade, é. Pra fazer parcerias. A gente vai fazer esse passeio. Eu não sabia que a parceria era assim. A gente vai se hospedar no hotel da Seleção Brasileira. Ô, Paulo! Vou mostrar meu pai, tô filmando. Peraí que ele tá filmando, vou lhe mostrar. Eu tô sorteando também pro jogo pro Bavi, né? Pra alguns pais poderem acompanhar o jogo. Então, com isso a gente consegue fazer... Que eu sempre tive vontade de fazer principalmente essas passeios com instituição de caridade. Aí, ó, ao vivo no Facebook. Então a gente tá super feliz assim com o novo projeto e torcendo pra que mais crianças possam... Qual isso?